Muito bem, gente, voltando aí à nossa série de mensagens de cinco minutos, nós estamos conversando sobre princípios que promovem crescimento, progresso, uma jornada bem-sucedida, essa é a palavra prosperidade. Deus tem a nosso respeito, pensamento e a sua vontade, ela é perfeita para isso, para vivermos sobre a face da terra e nós estabelecermos o propósito de Deus, tá certo? É muito legal, nós podemos viver o sistema do reino de Deus, e ajudarmos as pessoas a terem esperança de que Ele funciona, de que Ele leva as pessoas a serem abençoadas, queridos. Então, beleza, eu já falei alguns princípios aí, nós estamos hoje no sétimo dia e no sétimo dia nós temos esse princípio aqui, que é necessário, eu e você adquirirmos uma mentalidade próspera. Para começar, eu quero te falar que a mentalidade desse mundo é egoísta, cobiçosa e avarenta. E veja, debaixo desse tipo de mentalidade, ninguém é abençoado, porque a pessoa só vê o seu próprio umbigo para si mesmo. E Deus não criou esse sistema que o homem vivesse para si mesmo, Deus criou um sistema que o homem fosse abençoado e que ele abençoasse outras pessoas. É o sistema do reino, é completamente oposto. Então, olhar para esse mundo é ver o exemplo de um mundo na mão da inspiração das trevas. Então, eu preciso ter uma mentalidade próspera. A mentalidade próspera desse mundo, que a pessoa pode entender por naturalidade, é o seguinte, a mentalidade próspera é uma mentalidade de adquirir dinheiro, de como crescer para ter dinheiro, para ter dinheiro, para ter dinheiro. Não é isso que eu estou conversando. Eu quero te falar de maneira bem radical. Eu e você só teremos uma mentalidade próspera quando nós formos governados pela maneira de Deus pensar que é Ele mesmo e é a sua verdade. Quando a sua verdade começa a ser a minha maneira de pensar, ela governa a minha mentalidade, então eu tenho uma mentalidade próspera. Vou te provar isso bem interessante quando João fala para o seu filho na fé, Gaio, dizendo lá, Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como a tua alma é próspera, a tua psique, a tua mentalidade é próspera. A palavra prosperidade aqui no original é uma jornada bem sucedida. Então a mentalidade bem sucedida do ponto de vista do alto é uma mentalidade adquirida dessa forma. Ela é provada justamente por isso, porque no verso 3 está lá, Eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade. Está certo, Gaio? Da tua verdade. Como você anda na verdade? Como você vive a verdade? Ninguém vive ou anda na verdade se primeiro a verdade não governar a sua mentalidade. Então eu sou o reflexo na prática da mentalidade que eu adquiri. Eu sou aquilo que eu penso ser. Beleza? A minha mentalidade governa as minhas atitudes. Então João diz que Gaio é um cara próspero. Por quê? Porque a sua mentalidade era a verdade de Deus. A verdade. Ele caminhava na verdade. Então ele sabia que a mente dele era próspera. Veja, no verso número 4, Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Meu Deus. Apóstolo João já com idade, quase 90 anos de idade, né? Na faixa de 90 anos de idade, declarar que ele não tenha maior alegria do que essa, de ver que as pessoas, o filho dele na fé, anda na verdade. Ele viu, ele sabe que Gaio tem uma mentalidade próspera porque ele anda na verdade. Então somente com uma mentalidade próspera nós podemos de fato viver a prosperidade, o progresso, o crescimento que Deus tem pra mim e pra você. Vivendo a verdade como um governo estabelecido na minha maneira de pensar, eu serei próspero, eu serei bem-sucedido, abençoado em tudo que eu fizer. Não é maravilhoso nós colocarmos as mãos e sabermos que seremos bem-sucedidos? Dá uma lida em casa. no Salmo número 1, só pra você dar uma olhada, falando daquele que intensamente se propõe a colocar a verdade pra dentro e viver a verdade, ele será como uma árvore frutífera que dará fruto e em tudo que fizer será bem-sucedido. por causa da mentalidade da verdade, que é a palavra, governando as suas atitudes. Legal? É isso aí. Dá um like no programa de hoje, por favor, se inscreve no nosso canal e deixe um comentário que é importante pra todos nós. Um grande abraço.